Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo Mais uma vez, Dom Alberto pediu para que Eu pudesse falar a você, caro irmão, caro irmã E nessa alegria de poder estar aqui Falando sobre a atividade da igreja Falando sobre a nossa igreja Falando sobre a nossa fé De poder sempre mais entender o quanto Que é bonito nós conversarmos realmente Com o povo de Deus sobre o que diz respeito A tudo que nós vivemos e acreditamos A partir da palavra de Deus Nós queremos então falar nessa série de programas Que iremos aqui poder falar a você, caro irmão, caro irmã Sobre a missão da igreja Nós estamos vivendo o ano da fé E todos nós sabemos que o ano da fé foi Iniciado pelo Papa Bento XVI No último dia 11 de outubro de 2012 Este ano da fé é a recorrência Da celebração dos 50 anos do Conselho Vaticano II E também os 20 anos de publicação Do Catecismo da Igreja Católica E dessa forma então Nós temos como referência durante este ano Realmente aquilo que foi celebrado No Conselho Vaticano II Este grande momento na vida da igreja Onde a igreja pôde Na sua essência, na teologia E no diálogo Poder realmente mostrar Aquilo que é a própria identidade da igreja No que diz respeito à igreja fundada por Jesus Cristo A intenção da igreja de poder levar E anunciar o Evangelho Como ser igreja no mundo de hoje Como ser igreja em relação Às outras igrejas cristãs Como ser igreja também A partir daquilo que é a própria revelação De Deus, de Jesus Cristo Na sua encarnação E a vinda do Espírito Santo E como ele age hoje Na vida da igreja Tudo isso O Vaticano II Ele nos dá a possibilidade De poder pensar E poder refletir E isto veio por meio Dos documentos Das constituições Dos decretos E nos quais A igreja realmente Dá o seu parecer E fala Naquilo que Naquilo que ela ensina E naquilo que ela acredita Por meio da sua atividade E a partir daí Então nós pensamos De poder Em preparação Ao projeto Belém em missão Os 400 anos De evangelização Aqui Nas terras amazônicas E também Tendo já Vivido O sínodo dos bispos Que falou No último mês de outubro Sobre a nova evangelização O Papa Reunindo com Os representantes Dos diversos Representantes De todos os países Onde o cristianismo Está presente Poder ajudá-lo A refletir A poder ajudá-lo Pensar Sobre a igreja Do ponto de vista Da nova evangelização Nova evangelização Como já tivemos Oportunidade De poder dizer aqui Que não é Uma nova doutrina Que se quer Ensinar Uma nova doutrina Que se quer Propagar Mas o modo Pelo qual Nós Acreditando naquilo Que sempre nós acreditamos Ao longo da igreja Como nós podemos Ainda mais Poder fortalecer Motivar E animar Para que esta doutrina Ainda continue sendo Uma grande referência Na vida da igreja E por isso então Nós pensamos De poder falar O que o Conselho Vaticano II Falou No que diz respeito A missão Na igreja Você sabe que Essa palavra missão Ela é muito presente No nosso dia a dia Nós que somos Engajados Nas nossas paróquias Nas nossas comunidades Ou até mesmo Quem sabe Quando ouvimos falar De igreja Também ouvimos falar Aquilo que diz respeito A missão Missão que Muitas vezes Comunidades e paróquias Nasceram Graças às missões Que foram realizadas As santas missões Populares E portanto O que é verdadeiramente A missão E o Conselho Vaticano II Fez um decreto Ou seja Um documento Onde ela diz As diretrizes E o modo pelo qual Se pode entender O que é a missão Na igreja Esse mandato Que Jesus Deu a cada um de nós Para que pudéssemos Levar o evangelho A todas as nações E portanto Levar o evangelho Aonde de fato Ele precisa Chegar E assim então A igreja Repensou A igreja Refletiu Sobre a sua Missionariedade O conceito de missão Para a igreja E aquilo que é Atividade missionária E daí então Se você quiser nos acompanhar Nos documentos Do Conselho Vaticano II Chamado Adjentes Ou seja O decreto Do Conselho Vaticano II Sobre a atividade missionária É importante Caro irmão Caro irmã Nós Sempre neste ano da fé Como o próprio Papa Nos pede De podermos Revisitar Estes textos Do Conselho Vaticano II Estes textos São de fundamental importância São de fato As bases Hoje Para a nossa teologia Para a nossa reflexão Pastoral Teológica No que diz respeito A determinados temas Na vida da igreja E portanto Vamos ver aquilo Que a igreja Diz no que diz respeito A missão A missão Que então Nesse documento É chamado Adjentes Ou seja As pessoas Sobre a atividade Missionária da igreja Já no proêmio Do documento Então Esse documento Que nós iremos aqui Na medida do possível Lendo E comentando Para sabermos O quanto Que também Hoje nós vivemos Ou podemos Ainda viver No que diz respeito A vida da igreja Na missão Então ele começa Dizendo que A igreja Em virtude Das exigências Profundas De sua própria Catolicidade Como sacramento De salvação Universal Foi enviada A todos os povos E obedecendo A ordem Do fundador Procura Anunciar O evangelho A toda A criatura Seguindo Os passos De Cristo Os apóstolos Os alicerces Da igreja Pregaram A palavra De Deus E deram luzes Às igrejas É dever De seus sucessores Tornar presente Essa iniciativa Para que a palavra De Deus Se difunda E ilumine Anunciando E instaurando Por toda a terra O reino De Deus Nós vimos aqui Caro irmão Caro irmã Então aquilo Que já é O início O primeiro passo Que o documento Do Conselho Vaticano II 50 anos atrás Nos falou Sobre a atividade Missionária da igreja Já começa Dizendo que Justamente Em virtude Das exigências Profundas Da catolicidade A igreja Ela está presente Em todo o mundo E ela está presente Em todo o mundo Graças a pregação Dos apóstolos Se você Pensar bem Se nós pensamos bem O que nós somos hoje Na vida da igreja O que nós somos hoje Como igreja Enraizados Na nossa realidade Amazônica Por exemplo É graças A pregação O evangelho Que chega Pela primeira vez Aqui nessas terras E que nós Iremos celebrar Justamente Os 400 anos Em que o evangelho Pela primeira vez Chegou Aqui nessas terras E a igreja de Belém Então Vê o modo Pelo qual Nós podemos Recordar Esses 400 anos E ao mesmo tempo Pensar Como nós Como igreja Ao longo Desses 400 anos Em que somos Presentes Como cristãos Nas terras Amazônicas Estamos vivendo Sobretudo Por esse mandato Missionário De poder levar Renunciar o evangelho O evangelho Ele chegou até aqui Porém Como esse evangelho Ainda continua sendo vivido Como esse evangelho Ele é conhecido Como esse evangelho Pode continuar Ser levado A todos aqueles Que precisam As gerações Que vão Aí sempre mais Nascendo E dessa forma Então Nós continuamos O anúncio Que Jesus Cristo Fez da parte de Deus Da boa nova Do seu reino Também Na nossa vida Hoje No nosso Dia a dia Daí então Nos dias de hoje Diz o documento A humanidade vive Em condições Inteiramente novas Sal da terra E luz do mundo A igreja É chamada Com urgência A salvar E a renovar Toda a criação Para que tudo Seja instaurado Em Cristo E por seu intermédio Todos os seres humanos Venham a constituir Uma única família E um único povo De Deus E o concílio Dá graças A Deus Pelo magnífico Trabalho missionário Feito em toda a igreja Quer no entanto Para os princípios Da atividade missionária E drenar As forças De todos os fiéis Para que o povo De Deus Caminhando na via Estreita da cruz Difunda Por toda a parte O reino de Deus O reino de Cristo Senhor Que domina Os séculos Com seu olhar E prepare os caminhos Para sua Terradeira vinda Então aqui Nós percebemos A centralidade Da atividade Missionária Do mandato missionário Onde Somos todos Convidados A sermos Uma família Todo aquele Que crê No evangelho E todo aquele Que professa A fé em Deus Como seu pai Como nosso pai Automaticamente Nos faz Sermos Tornos irmãos E assim Então Dessa forma Nós entendemos Que quando Nós evangelizamos Quando nós falamos Da palavra de Deus Nós tornamos ainda Mais eficaz Aquilo que Diz respeito A intencionalidade Da igreja De sermos Uma só Por mais que Muitas vezes Na especificidade No carisma próprio No carisma Específico Podemos assim dizer Mas a igreja Possui Uma mesma raiz Da qual Nós somos Os galhos E dessa forma Então Tudo isso É resultado Da atividade Missionária Que fazemos Porém o documento Ele Primeiramente Antes de poder Falar Do aspecto Prático Da missão Ele Justamente Nos dá No primeiro capítulo As bases Os princípios Doutrinais Ou seja Eu falo de Deus Eu falo de Jesus Cristo Falo do Espírito Santo Sei quem eles são Mas eu preciso Antes de tudo Conhecê-los E fazer uma experiência Daquilo que Eles são Para a minha vida Para que dessa forma Então Eu possa evangelizar E dessa forma Então Nos princípios Doutrinais Do capítulo 1 Do documento Primeiramente Se fala Do desígnio Do Pai Pai, Filho E Espírito Santo Como diz O finalzinho Do Evangelho De Mateus E de Por Todo Mundo Anunciar o Evangelho Fazendo discípulos meus Todos os povos Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Dessa forma então Tudo que nós fazemos Na igreja Toda atividade Tudo que nós pensamos Rezamos E refletimos Em base A esta trindade A percepção E a consciência Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E sua existência Presente Em cada um de nós E dessa forma então O documento começa Falando sobre o desígnio Do Pai A igreja peregrina É por natureza Missionária Nasce segundo O desígnio divino Da própria missão Do Filho E do Espírito Santo Tal desígnio Flui Do amor Original Ou da caridade Do Pai Princípio Imprincipiado De que o Filho É gerado De que procede O Espírito Santo Por intermédio Do Filho E desta forma então Nós entendemos Que daí O desígnio Do Pai De poder justamente Nos ajudar A fazê-lo A conhecê-lo Para que dessa forma O nosso coração Se abra A sua palavra Aquilo que é O seu amor É já o princípio Básico O desígnio Do Pai Na atividade missionária Dessa forma então Possua infinita misericórdia E ternura A bondade divina Nos cria livremente E nos chama Graciosamente A participar de sua vida E de sua glória Difundindo a bondade Com liberalidade Sem fim De tal sorte Que o Criador De todas as coisas Venha a ser Ao cabo E ao fim Tudo em todos E daí então Para que sua glória Seja nossa felicidade Deus não chama Os seres humanos Individualmente Independentemente Das relações De uns com os outros Pois visa Constituir um só povo E que estejam reunidos Todos os seus filhos Então aqui O concílio Vaticano II Por meio Do decreto Adjente Sobre esse documento Que fala da atividade Missionária da igreja Está nos dando Os fundamentos Do que é A missão Nessa forma então Nós entendemos Que a missão É levar a palavra de Deus É evangelizar Só que esta missão É baseada justamente Na trindade O que significa Trindade Na vida de cada um de nós Quem é a trindade Dessa forma Nós estamos vendo O pai E o seu desígnio De amor Que é aquele De nos fazer realmente Filhos Que nos fazer Participantes Da sua vida Para que dessa forma Então sejam santificados Nele E assim Daremos então Continuidade A reflexão Sobre documento da igreja A atividade missionária Do próprio Conselho Vaticano II Que este ano Nós somos convidados A retomar Neste ano da fé Que nós estamos celebrando Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre O documento Adjentes Sobre a atividade missionária Da igreja Do Conselho Vaticano II Neste ano Que nós somos convidados A No ano da fé Poder redescobrir Esses documentos Preciosos Que o Conselho Vaticano II Nos deu Como forma Pela qual A igreja Se Dá a sua identidade A igreja Dialoga E mostra Realmente Aquilo que ela é Nos diversos Segmentos Na qual Ela é presente Aqui nós estamos vendo O que a igreja Ao longo desses 50 anos Falou No que diz respeito A sua atividade Missionária E falávamos que A atividade missionária Da igreja Parte Do mandato De Jesus De poder Levar o evangelho A todos os povos Ou seja Para que o evangelho De Jesus Para que a boa nova De Deus Seja conhecida A atividade missionária Da igreja É justamente aquela Pela qual Pela sua identidade Pela sua catolicidade Ou seja Pela sua universalidade O evangelho Então chegue Aonde É presente A igreja E aonde ainda Precisa chegar E dessa forma O evangelho Ele Foi pregado Pelos apóstolos O que nós somos Hoje como igreja É graças A pregação Dos apóstolos E aí então O documento Começa justamente Falando sobre isso Esse mandato De Cristo Para que nós Possamos então Levar a sua boa nova Porém Como nós podemos Levar a boa nova De Jesus Como podemos Levar a boa nova Do reino Sem antes Conhecer realmente O que é A identidade Ou a missão Do filho Do Espírito Santo Com o designio Do pai E daí nós vimos Então no bloco passado Aquilo que o documento No primeiro capítulo Fala As questões Doutrinares Os princípios Doutrinários No que diz respeito A missão Quando pensamos Em missão Caro irmão Caro irmã Devemos ter em mente Justamente A nossa doutrina Muitas vezes Nós Quem sabe Como diz o próprio Papa Na porta fide Ou seja Na carta Com a qual ele dá A justificativa E as bases Para a vivência Do ano da fé Nós somos preocupados E é justo Que sejamos preocupados Com a estratégia Com a pedagogia Com a qual nós fazemos missão Porém Muitas vezes As estratégias E a pedagogia Da missão Podem se tornar vazias Se nós não conhecemos O conteúdo Pela qual Isso é demonstrado Na vida de cada um de nós Ou seja O conteúdo Que é justamente Aquilo que nós acreditamos Por meio da nossa fé Dessa forma então Aqui o documento Já há 50 anos atrás Nos dá então Essa inspiração De que Para pensarmos Numa atividade Missionária É necessário Que antes de tudo Nós conheçamos a doutrina Nós saibamos Aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós professamos E daí então Fala do desígnio do pai Desígnio do pai Que flui do amor original Da caridade do pai Princípio Imprincipiado De que o filho é gerado De que procede O Espírito Santo Por intermédio do filho E então Por sua infinita Misericórdia E ternura Bondária divina Nos cria livremente E nos chama Graciosamente A participar De sua vida Então o desígnio do pai É que nós participemos Da vida com ele Imaginemos por exemplo Numa comparação Numa analogia Quando nós vivemos Uma experiência bonita Quando nós vivemos Uma grande alegria Nós queremos que as pessoas Possam partilhar Da nossa alegria Ou então nós queremos poder Partilhar essa alegria Realmente Pois as pessoas Os jovens Por exemplo Quando passam No vestibular Quando vivemos Uma experiência Que nos dá Uma felicidade Queremos que as pessoas Participem conosco Poderíamos fazer Essa analogia No que diz respeito Também Ao desígnio do pai Ele quer Que nós participemos Da sua vida Ele quer que nós Participemos Daquilo que é O amor que ele tem Por nós Como nós aprendemos Ou como nós poderíamos Aprender esse amor Que ele tem por nós Para que dessa forma Então Nós possamos transmitir E assim então Quem é mais do que ninguém Que nos ensinou Aquilo que o pai Quis Para a nossa vida Justamente O filho Dessa forma então O documento Fala da missão do filho É interessante aqui Se você comparar o texto E ver os títulos Se fala Desígnio do pai Que é aquele De que nós Participemos com a vida dele Porém já No título Que fala Sobre Jesus Cristo Se diz A missão do filho Para dizer Que aquele Que inaugurou Justamente A boa nova De Deus E nos anunciou Aquilo que de fato É a vontade De Deus De amor Por cada um de nós Foi justamente Seu filho Na encarnação E daí então O documento nos diz A realização Do desígnio Universal de Deus De salvar Toda a humanidade É fruto da bondade E da providência divina Do mais íntimo Do ser humano Brotam inúmeros movimentos Inclusive religiosos De busca de Deus Com que os seres humanos Procuram Alcançá-lo Ou encontrá-lo Embora não esteja Longe de ninguém Todas essas formas De busca de Deus Servem de pedagogia E de preparação Para o Evangelho Mas precisam ser Iluminadas E corrigidas Então A realização Do desígnio do Pai É de salvar a humanidade Libertá-la Daquilo que são Os contravalores Daquilo que é o pecado Para que nós Nos restabeleçamos Na unidade E na comunhão Com ele Porém Temos várias formas Com as quais Nós podemos fazer isso E justamente Como ele diz aqui Do mais íntimo Do ser humano Brotam inúmeros movimentos Inclusive religiosos De busca de Deus Por exemplo Você mesmo Que está Me assistindo E nesse momento Está Quem sabe Entrando em contato Pela primeira vez Com esse conteúdo Poder pensar Em uma questão Qual é a forma Pela qual Eu busco a Deus Qual é o sentido Que eu tenho Dado a Deus Na minha vida Ou se ele Me dá um sentido Como eu posso Expressar isso Na minha vida E aí Existem diversas formas De você poder Fazer essa pergunta Para si mesmo Você faz essa pergunta Por meio do entendimento Sobre a caridade Da bondade Sobre a relação Com os outros Dessa forma Nós todos Temos várias formas Pelas quais Nós buscamos a Deus E o documento Continua então Dizendo Por isso Deus Quis entrar na história Humana De um modo Novo e definitivo Enviando Seu Filho Em nossa carne Para estabelecer A paz E a comunhão Do ser humano Consigo mesmo Constituir entre eles Uma sociedade Fraterna Vir em socorro Dos pecadores Liberar os seres humanos Do poder das trevas E de Satanás Reconciliando consigo O mundo Por meio de seu Filho Constituiu Pois Como herdeiro De todas as coisas Aquele que Por intermédio De quem criou o mundo Para também Por seu intermédio Tudo restaurar Então daqui Já que nós Como seres humanos Temos várias formas Pelas quais Nós podemos buscar Deus Podemos encontrar a Deus Então Deus No seu desígnio E na sua providência Ele justamente Nos manda O seu Filho Jesus Cristo Para nos ensinar Em nossa carne A poder Procurá-lo E encontrá-lo E assim Que está então Fundamentado Para nós Na missão A partir Da missão Do Filho Como nós podemos Fazer essa busca De Deus Jesus Cristo Foi enviado ao mundo Como o verdadeiro Mediador Entre Deus E os seres humanos Sendo Deus Nele habita Corporalmente A plenitude Da divindade Sendo homem É o novo Adão Cabeça da humanidade Renovada Cheia de graça E de verdade O Filho de Deus Adotou o caminho Da verdadeira encarnação Para tornar os seres humanos Participantes Da natureza divina Sendo rico Tornou-se pobre Por nossa causa Enriquecendo-nos Com a sua pobreza Mais uma vez Nós estamos entrando Em contato Com aquilo Que diz respeito A encarnação Encarnação Que significa A vinda Do Filho de Deus Assumindo a nossa carne Daí o nome Encarnação Ele assumiu A nossa história Ele assumiu A nossa humanidade Ele nos assumiu Em tudo Menos no pecado E dessa forma Então Já na figura Do Filho Na figura De Jesus Cristo Na missão De Jesus Cristo Nós podemos entender Que na história Na nossa carne Nós podemos também Buscar a Deus Nós podemos Encontrar a Deus E poder levá-lo A quem precisa A exemplo justamente Do Filho E por isso então A missão De Jesus Também Fundamenta Aquilo que pode ser A nossa missão Começando por Jerusalém Deve-se proclamar E difundir até as extremidades Da terra O que uma vez Por todas Foi pregado pelo Senhor E por ele feito Tendo em vista A salvação De todo o gênero humano De sorte Que o que foi um dia Realizado Em favor de todos Produza seus efeitos Ao longo do tempo Dessa forma então Meus irmãos e irmãs Nós podemos entender O que é A missão do Filho O que é O desígnio do Pai Podemos participar com ele Daquilo que ele quer Que nós vivamos Que é o seu amor A sua misericórdia Para que dessa forma então Nós entendamos Que experimentando Em primeira pessoa Aquilo que vivemos Nós podemos levar aos outros Isso nós chamamos de missão E daí então Já que a missão do Filho Foi justamente aquela De poder nos levar O amor de Deus De poder mostrar O rosto de Deus A partir dessa relação Profunda Dessa mediação Entre Jesus Entre o povo E Deus Por meio de Jesus Quem é Ou qual é a missão Então do Espírito Santo Para cada um de nós E daí então O documento continua dizendo Para realizar esta obra Cristo enviou Da parte do Pai O Espírito Santo Que exerce Sua ação salutar Na intimidade De cada um E promove O crescimento Específico Da igreja Não resta dúvida Que o Espírito Santo Já atuava no mundo Antes da glorificação De Cristo No dia de Pentecortes Porém Veio para ficar Para sempre Torna público A manifestação Da igreja Diante da multidão Iniciou a difusão Do evangelho No meio dos povos E antecipou Numa grande manifestação Por assim dizer A união dos povos Na universalidade Da fé por intermédio Da igreja Da nova aliança Que fala Compreende E engloba Todas as línguas Superando A dispersão De Babel Então a figura Aqui do Espírito Santo É justamente aquela Pela qual Nós vamos Entendendo A atualização Do desenho Do pai Da missão Do filho A partir Do que o Espírito Santo Provoca Motiva E inspira Na vida de cada um De nós Ele já atuava No mundo Antes da glorificação De Cristo Porém no dia de Pentecostes Vem ficar para sempre E o que é interessante Torna público A igreja A manifestação Da igreja Diante da multidão Daí iniciou A difusão Do evangelho No meio No meio dos povos O Espírito Santo É aquele motor Pelo qual então Todas as coisas Se movimentam De uma linguagem Até filosófica Aristotélica Nós poderíamos emprestar Aristóteles Essa analogia Para dizer então Que o Espírito Santo É esse motor Pelo qual nós Nos inspiramos Para que na igreja Nós exerçamos Uma atividade E a atividade É sobretudo Atividade missionária Portanto Nós vamos sempre mais Aqui Entendendo Que o desenho do pai É aquele de que Nós participemos Da sua vida Nós participemos Do seu amor E da sua misericórdia O filho É aquele que vem Nos mostrar Que na nossa história Na nossa carne Nós podemos Receber esse anúncio Viver esse anúncio E manifestar esse anúncio Para que dessa forma Então Tudo isso Seja atualizado E fortalecido Pela ação do Espírito Santo Portanto a você Minha irmã Que nos acompanhou Neste programa Estamos falando sobre O documento Adjentas Que fala sobre A atividade missionária Da igreja Do Conselho Vaticano II E vamos pedir Para que esta bênção Possa chegar até você E todos os nossos missionários E toda a nossa igreja Que na sua essência Ela é missionária Para que a sua evangelho Possa chegar Aonde precise E ser cada vez mais Fortalecido Aonde ele já chegou O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém